Se você já ouviu falar de contorno, mas não tem a menor ideia de que produto usar, hoje eu vou falar sobre uma palheta super completa. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Com certeza você já ouviu falar de contorno na maquiagem. Bom, essa é uma técnica que é antiga e muito utilizada no ambiente profissional, ou seja, em desfiles de passarela, em televisão, cinema, mas a internet está aí para mostrar que todo mundo está fazendo vídeo e todos os conteúdos estão chegando para todo mundo. E os maquiadores não ficaram de fora, eles começaram a mostrar as técnicas que deixavam aquelas modelos e aquelas atrizes maravilhosamente lindas. E aí o que a gente fez? A gente pegou as técnicas de contorno e começou a colocar isso no nosso dia a dia. E o mestre dos contornos nada mais é que um libanês chamado Summer Cosme. E ele o que faz? A técnica de contorno de luz e sombra. Ele esconde os pontos e destaca outros. Em outras palavras, o contorno serve para desenhar o seu rosto, afinando alguns pontos e dando volume quando necessário. E o que a gente vê por aí nada mais é que aquele contorno que todo mundo faz. afinar as laterais e afinar o nariz. Mas olha só, atenção, cuidado! O contorno, ele não é um padrão. Na verdade, ele deve seguir o formato do seu rosto. Vou te dar só um exemplo. Quem tem um rosto oval, que é o meu caso, o rosto é mais comprido. Então, por ele ser um formato universal, você pode estar utilizando esse contorno que você conhece. Você pode escurecer lateralmente e escurecer as bases. Isso vai fazer com que o rosto oval torne um pouco mais harmonioso. Mas se você tem o rosto quadrado, o seu contorno já é diferente. Você já precisa diminuir as laterais do seu queixo e da parte das suas têmporas. Isso serve pra quem tem rosto redondo e serve também pra quem tem o rosto com triângulo invertido. Então, fique atenta, pois nem todo contorno pode se aplicar ao seu rosto. E se você quer um produto completo pra realizar o seu contorno, eu vou te mostrar essa palheta aqui, olha, da Louis Ansi. É uma palheta própria pra contorno e ela é super completa. Aqui você encontra seis tonalidades de pó. Eles são mate, ou seja, sem brilho nenhum. Aqui você tem um iluminador perolado e aqui um bronzer. Tem também um espelho e dois pincéis. Um você pode estar utilizando pra fazer o contorno do rosto e o outro você pode estar utilizando pra fazer contornos em áreas menores. Um ponto forte dessa palheta é a sua variedade de cores. Então, você tem uma opção aqui muito boa pra adequar o tom da sua pele. Você pode utilizar esse pó pra dar um destaque, pra dar uma iluminada no seu rosto. E esse você pode utilizar pra fazer o contorno, que é a parte de sombra. Além disso, o estojo tem uma capa que é tipo um couro. Então, ele tem um acabamento super bonito. Essa letra aqui, ela muda. Você encontra a venda aqui, escrito contorno, no tom prateado, mas também tem um tom rosê. Internamente, não muda nada. Todas as cores são as mesmas. Não existe outra versão de tons. Então, chega de blá, blá, blá. E vamos dar uma olhada na aplicação. Sol! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aqui é o resultado final. No meu rosto, utilizei base, corretivo, lápis de olho, máscara de cílios e um batom. Além, é claro, de ter feito o contorno que você acabou de assistir. Você pode achar que a quantidade de tons é muita coisa. Pra que eu quero uma paleta com tantas cores? Mas pensa só. Você pode ter irmã, mãe, prima, filha, que você pode compartilhar esse produto. E aí ele vai ser um produto super em conta pra vocês usarem. Outro ponto que é muito legal é que essa variedade de cor, ela pode acompanhar o seu tom de pele. Quem gosta de pegar sol e ir à praia, acaba que chega um período do ano, do verão, que a sua pele tá mais queimada, a sua pele tá mais escura. E aí na hora de você fazer esse contorno, você vai precisar de um tom diferenciado. Essa paleta vai te ajudar a fazer essa variação de iluminar e de fazer sombra. Mesmo tendo uma variedade de cor, são seis tons de pó, mesmo assim, eu acho que essa paleta, ela não atende pra quem tem pele negra. Eu acho que ela é mais indicada pras morenas até as brancas. Sobre esse produto, eu vou deixar maiores informações no blog. Então eu vou deixar o link aqui em cima pra você nos cards, pra você ir lá e dar uma conferida. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui nesse vídeo e de se inscrever no canal. Pra isso, basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui embaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!